Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar sobre as passagens aéreas na Argentina que foram tabeladas agora, né? O programa Precio Justo, que é o programa de tabelamento do governo argentino, agora foi estendido às empresas aéreas. Vamos entender o que isso significa, por que isso não vai resolver problema nenhum, e por que isso pode causar mais problemas ainda na Argentina, né? Essa notícia foi sugerida por Botei a Mão, Parecia o Piscinão de Ramos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a informação aqui da Aerolim é que no dia 27 de julho, as passagens aéreas passarão a ser controladas na Argentina a partir do dia 1º de agosto. Então, o que aconteceu aqui? Quatro das companhias aéreas que atualmente operam voos comerciais na Argentina concordaram com o governo e aderir ao programa Preços Justos, uma ferramenta que estabelece preços em uma cesta variada de produtos. A gente já falou sobre essa coisa aqui, é a última forma do tabelamento que eles fazem lá na Argentina, né? A única coisa que tem esse tabelamento em relação a outros tabelamentos é que é voluntário, as empresas se comprometem a aceitar esse programa para diminuir a inflação na Argentina, né? Segundo o Pablo Seriani, que é o presidente da Aerolíneas Argentinas, o acordo consistirá em estabelecer uma trajetória de 4% só de aumento por mês durante 120 dias, então durante 6 meses, né? Ou seja, o que quer dizer isso? Por isso, a inflação na Argentina hoje em dia está na faixa de 100%, 120% ao ano, o que dá mais de 8% ao mês e as passagens de avião só vão subir 4% ao mês a partir do dia 1º de agosto até o final de janeiro do ano que vem, é o acordo que foi feito entre o governo e as empresas, né? Em troca disso, o governo dá alguns benefícios de redução de impostos, de tratamento de dívidas e coisa e tal, então as empresas acabaram adotando isso daqui. Isso pode parecer uma coisa justa, né? Afinal, como foi voluntário, as empresas não foram obrigadas a congelar o preço, isso aqui pode parecer uma coisa justa. Mas a verdade é que mesmo nesse caso, o congelamento de preços acaba sendo ruim para o mercado. Por quê? Porque no final das contas é o problema que eu falo para vocês, se você tem um preço artificialmente baixo, mais pessoas vão demandar aquele serviço ou aquele produto em relação ao que seria o normal. Com isso, tende a acabar aquele produto e serviço mais rápido, daí quando a pessoa vai comprar passagem não consegue mais. A escassez é o que acontece sempre que você tem esses mecanismos de controle de preço, né? É tradicional isso. Toda vez aqui no Brasil a gente já passou por inúmeros congelamentos de preço. Lá na Argentina também é incrível como o pessoal sempre recorre a esse tipo de coisa, né? Nós vamos congelar preço porque o problema é o dono de supermercado mauzão que está aumentando o preço, quando não o problema da inflação é o governo gerando dinheiro. O problema da Argentina, todo mundo sabe, é que o governo lá é um governo gigantesco, que gasta muito mais do que consegue arrecadar. A única forma de pagar os salários de todos os funcionários públicos, todos os programas que tem lá, é emitindo dinheiro. E isso é insustentável, isso causa inflação, né? Quando você tem o dinheiro, ele não vale por si só, ele vale como uma forma de medida dos produtos e serviços que são ofertados no mercado. Quando esses produtos e serviços têm mais ou menos o mesmo valor, mas agora você imprimiu muito mais dinheiro, o que acaba acontecendo é justamente a desvalorização do dinheiro. Cada produto ou serviço disponível no mercado passa a custar mais, justamente devido à impressão de dinheiro, né? Isso é um fenômeno que é conhecido, todo mundo sabe disso. Aqui no Brasil teve inúmeros planos malucos de congelamento, plano Sarney, plano Collor, não sei o que lá, corta moeda, confisca dinheiro. Fizeram um monte de coisas desse tipo, nunca funcionou. A única maneira que funcionou foi com o plano real, em que eles fizeram justamente o quê? Acabaram com a possibilidade dos estados imprimirem dinheiro aqui no Brasil. Aqui no Brasil até os estados imprimiam dinheiro. O Rio de Janeiro imprimia no Banerj, o São Paulo imprimia no Banespa. Acabaram com essa festa dos bancos estaduais. O governo federal aumentou os impostos e parou de gastar muito. Ou seja, diminuiu o gasto até chegar no tamanho do que era arrecadado, né? Privatizou um monte de coisa, extinguiu um monte de coisa pra diminuir o tamanho do governo. É por isso que algumas pessoas aqui no Brasil têm essa ideia, né? Que falam que, ah não, que o novo pacote, a reforma tributária vai ser o plano real do Haddad. Não, não vai ser. Sim, a reforma tributária nova aumenta os impostos. Como teve no plano real, o aumento de impostos, sim. Mas o principal do plano real foi a diminuição de gastos, foi a diminuição do tamanho do governo. E isso, finalmente, foi o que conseguiu estabilizar a moeda. Simplesmente o governo parar de imprimir moeda o tempo todo. O governo pode continuar imprimindo alguma coisa de moeda pra gerar alguma inflação. Inflação em torno de 2% ali. Mas se ele imprimir muita moeda, isso acaba gerando inflação fora de controle, que é o que a gente tá vendo na Argentina, né? Então, mais uma vez, o pessoal aqui tá querendo fazer congelamento de preços. Dessa vez vai dar certo. Ah, vai. Agora vai. Já é o 15º congelamento de preços que tem, né? Bom, tem um aspecto aqui que é importante notar, né? A principal empresa aérea lá da Argentina é a Aerolíneas Argentinas, que é estatal, que pertence ao governo. Então, ou seja, nesse caso pode ser até que funcione. Por quê? Porque não tem obrigação de dar lucro à empresa estatal. Vai virar só mais uma consumidora do dinheiro impresso pelo governo, nesse caso. Vai ajudar alguma coisa? Não. Porque a passagem, aliás, vai prejudicar. Porque como o governo tá imprimindo dinheiro pra manter o prejuízo da Aerolíneas Argentinas, o que vai acontecer? Quem anda de avião vai ter a passagem mais barata, mas quem anda de avião é o pessoal que tem dinheiro, né? Porque pobre não anda de avião, né? Ou muito difícil o pobre andar de avião. E o dinheiro que é impresso pra bancar essa facilidade pro pessoal que tem alguma grana vai acabar saindo de todo o povo argentino, inclusive dos pobres, né? Muito triste, mas essa, entre aspas, solução dos socialistas lá na Argentina. E mais preocupante ainda a gente vê que nós aqui no Brasil estamos caminhando nesse sentido, né? O Lula só aumenta o tamanho do governo, só quer botar mais funcionário público, criar mais boquinha pro pessoal mamar. E nenhuma previsão de melhoria em termos de diminuição do tamanho do Estado aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.